Sato, sato, sato Deus onipotente Louvam nossas vozes Teu nome com fervor Santo, santo, sato Justo e compassivo És Deus triune Seu só criador Santo, santo, santo Nós os pecadores Não podemos ver Tua glória sem temor Tu somente és santo Só tu és perfeito Teu soberano Imenso em teu amor Santo, santo, santo Todos os remidos Juntos com os anjos Proclamo ao teu louvor Antes de formácio Firmamente a terra Eras e sempre és Que age-se, Senhor Santo, santo, santo Deus onipotente Tuas obras louvam Teu nome com fervor Santo, santo, santo Justo e compassivo Deus soberano Excelso e criador Deus soberano Excelso e criador Amém 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 Amém